É isso aí galera do canal 8, o Viker Repórter andou 10km hoje e parou exatamente aqui no campeonato de BMX, primeiro campeonato Cidade Teresina BMX e a modalidade de hoje é o Dirty Jump que é nas BMX, o campeonato vai começar agora, não é isso aí galera? Que é tudo muito improvisado, e aí valeu? Valeu a pena, mas não foi 100%, vou tentar e aí valeu E aí E aí E aí E aí Aqui no campeonato de BMX, você está vendo ó, a plateia não paga ingresso e todo mundo ainda tem o estacionamento para as bikes, olha aí Ah, valeu no espetáculo? E aí E aí E aí Here comes the boys from the South Here comes the Ready or not How you like me now I'm here with the president of the Bikes BMX Well, this championship is the first, isn't it? It's the final of the first tournament in the Cidade Teresina, right? It's the final, and the third, the championship is the championship. I also am here with Johnny, he is a athlete and is the president of the association. And then, how is it going to be the president of the championship? It's good, right? It's a little bit of difficulty, because we have to train. We also have to organize the championship. Here, the sport is not being divulged. I want more divulgation to be able to improve our space. It's the first time we have to do it. The sport is not being able to do it. It's the way it is to compete in Fortaleza and other states. President, I'm seeing that the ramp here is improvisated, with terra and barro. Is there any prevision for building a barrage of a official, with a championship of competition? It's the first time we have to do it, with the championship of Terezina, a ficha official for us. So, it's a prefecture, it's the CEMEL, the secretariat of the BG, it's going to do it with a ficha official. It's the best, it's the best to invest in the juventude, it's the sport, isn't it? It's the best, especially the BMX, that, at the time, it was all lost. Today, thanks to God, we have a fight of 150 games. The first time we have to do it, we have to do it with the best, my friend. We have to do it with the best, we have to do it with the best. The road is very radical, the BMX is this, it's that, it's that, it's that, it's that. And then, guys, let's go use the equipment and play it on the ramp. Thank you. Receberam agora o terceiro lugar. Segundo melhor da tarde, Maxwell, segundo colocado. A premiação um pouco melhor, hein? A premiação tem luva, cotoveleira, joelheira tem luva. Maxwell, segundo colocado, vice-campeão. O segundo melhor do campeonato BMX, Dart Jam, aqui em Teresina. Primeiro colocado. Kelson, é o primeiro colocado, o melhor, exibe o troféu. Sua bike, uma bike importada. Bona das melhores manobras aqui do campeonato BMX. Aqui os três primeiros colocados do campeonato BMX. Vamos falar aqui com o vencedor do Dart Jam. Ele que é dono das melhores manobras. Eu treinei muito pra mim com esse campeonato, é isso aí. Eu cheguei no objetivo, tô treinando muito. Você oferece pra quem essa vitória nesse campeonato? Pra toda a galera aqui que treina comigo e toda a galera que entra de BMX aí. É isso aí galera, fico por aqui. Hoje o Bike Repórter foi recheado de BMX, Dart Jam, aqui em Teresina. E eu tô aqui com a minha BMX. E agora, acho que depois desse campeonato, vou começar a andar de BMX. Será que eu consigo? E agora, acho que depois desse campeonato, vou começar a andar de BMX.